Olá pessoal vou gravar mais um vídeo aqui ó para mostrar aqui aqui essa antiguidade vem aqui ó olha só que chama o bridão os caras usavam antigamente para colocar na boca dos animais colocava assim na boca dos animais dos animais do animal colocava na boca do animal por exemplo burro um jumento e colocava agora aqui para puxar tipo freio de animais e os cabos usavam muito hoje a gente não usa mais para levar os animais né certo certo correto e eu achei isso aqui é muito importante mostrar que a gente não sabe ver esse negócio aqui quem sabe já sabe o que é né e portanto é isso mostra isso aqui ó saber que eu acho que isso aqui era para domar o animal e hoje é só para ter de que eu mostro portanto eu achei ele aqui interessante para mostrar para vocês tá bom é o bridão e é isso aí e quem gostar aí sempre dá um like para nós se inscrever nosso canal também tem que mostrar essas essas coisinhas assim e muito mais falou abraço